A pergunta ali foi se o Carlinhos foi teu primeiro namorado. E quando foi que você descobriu que você gostava de homem? Foi com o Carlinhos mesmo? Eu sabia que eu já tinha atrações por homens, né? Então eu tava namorando, eu tava com a minha namorada de mãozinha, via o Carlinhos e soltava a minha mão. Eu não entendia. Eu tava namorando com mulher, via a Carlinhos, ele mexia de uma forma muito grande comigo e eu soltava a minha mão na hora. Vocês estudaram juntos ou não? Não. Como é que vocês conheciam? Eu estudava em colégio particular porque eu era bocista. Minha mãe era professora do colégio e o Carlinhos sempre estudou em um colégio público. Então o Carlinhos achava que eu era rico. Ele achava que eu era um pau com sombra, só que eu não tinha... Não existia nada. Não tinha um pau com sombra. Não tinha nem um pauzinho desse tamanho pra fazer sombra. Era algo totalmente... Eu vim da família muito humilde também. Então ele acompanhou uma vez a minha casa. Ele disse que menino lindo é esse? Porque eu não passava pro colégio todo gostosinho, né? Eu sempre tive a bundona assim, as pernonas, então eu botava umas calças bem... Sempre foi fortinho também. É, eu sempre botava uma calça bem arrochadinha. Então isso na época, mesmo que eu não fosse a minha intenção, mas eu chamava atenção andando no colégio normal. Eu ia a pé, o povo me via no colégio particular. Todo mundo saía de bicicleta e de carro, mas eu saía lá e ia desfilando até pra casa. E o Carlinhos disse, esse menino é todo boizinho. Aí os amigos ficavam comentando, as amigas... Tipo, na época eu já ficava com muita mulher. E o Carlinhos disse, já sei então. Eu preciso conquistar esse menino. Vou seguir pra ver onde ele mora. O Carlinhos, quando começou a me seguir, ele quase desiste. Porque ele disse, velho... Tipo, ele não acreditava na época onde eu morava. E a gente tem uma desconstrução muito grande, né? A gente que vem de uma família humilde, você precisa entender que o fato de você ter nascido de uma família humilde, né? Ter saído nas coisas... Não significa que você vai ter isso a vida toda, né? A gente tem o poder... Você pode mudar o seu... De mudar a sua história, de mudar a sua realidade. A gente queria mudar. A gente sempre quis muito mudar. Eu sempre quis muito mudar essa realidade. Então, eu não me envergonhava. Às vezes, eu ficava com vergonha assim. Como os meus amigos eram de colégio particular, diziam, vamos fazer prova de casa. A minha casa nunca podia, porque eu tinha vergonha real. Sabe? Hoje, o Lucas é muito mais maduro, muito mais... Muito mais focado. Eu sei pra onde eu quero ir. Eu sempre falo, a gente não sabe qual caminho a gente quer seguir. Qualquer um serve. Então, hoje eu já tô muito mais focado. Hoje, eu já sei que isso fez parte dessa transição minha de aceitação, de desconstrução, de tudo. Então, o Carlinhos achava que eu era rico na época. E eu não era, né? E quando ele vir, ele disse, pronto. Vamos embora. Agora, correr atrás. Já que ambos têm sonhos incomuns. Vamos correr atrás. Vamos embora. Então, ele foi o meu primeiro e único homem que eu me relacionei a minha vida inteira, assim. De homem. Ele foi o primeiro e único homem da sua vida. Primeiro. Você acredita? Nem na época quando a gente terminou. Depois de 100 mulheres, o Carlinhos foi o primeiro homem. Primeiro homem. E os outros que lutam, viu? Porque, meu filho, é gente querendo trometer. É gente... Eu digo, velho, a gente precisa saber, de fato, o que é que a gente quer. Eu disse, preto, se a gente fosse tornar um casal fake, eu vou ser a primeira pessoa que vai dizer, vamos sair dessa... Isso não vai. Eu sempre falo direto pra Deus. Não sustenta, né? Eu não quero aquilo que não me traga paz nem felicidade. Eu não quero. E isso, pra mim, amigo, não é milhões, não é fama, não é nada. Então, não dá pra ninguém ser um casal fake. Não dá pra ser. Porque a gente sabe que isso adoece. Ah, tô aqui com o Carlinhos, sei o que, sei o que. Acabou, não. A gente vai estar junto até onde existe o amor. Experiências reais, né? Existe o respeito. Existe a atenção. Existe a parceria. E acabou. Então, tem muito disso que eu prego, sabe? Eu é 8 ou 80. Eu sou muito sincero. Eu é 8 ou 80. Você é ariano? Eu sou aquariano. Aquariano. É, mas... Um aquariano meio diferente, né? Mas não, aquariano não. Esse teu lado aquariano também, tipo, da leveza, né? Tipo, num relacionamento. Você tem a liberdade de poder ter... Quando a gente fala de liberdade em aquário, as pessoas acham que, tipo, ah, liberdade, vamos fazer loucura e pegar todo mundo e não sei o quê. Mas não, eu acho que a liberdade é isso, né? De você ter um momento que você pode falar o que você tá sentindo pra pessoa e se sentir livre, né? De não ter amarras, assim, de você conseguir conversar, trocar uma ideia, falar o que que te incomoda, o que que não te incomoda. Eu acho que é muito importante, né? Tem muito relacionamento que não tem conversa, que não tem essa liberdade. Isso vale pra qualquer tipo de relacionamento, né? Não é só o relacionamento, de fato, do casal. Na família, na amizade. Às vezes acontece coisas lá em casa, em família. De igual a mãe e a tia, isso tá ficando pesado pra mim. Vamos dividir isso aqui, porque isso tá ficando muito pesado pra mim. Isso tá me trazendo angústia, tá me trazendo medo, tá me trazendo muita responsabilidade que eu, Lucas, agora não posso dar conta. Então, eu falo assim, gente, o fato da gente dar o braço a tosser não significa que nós sejamos fracos. É o momento de você dizer assim, reconheça que tá sendo demais pra você nesse momento. Porque tem gente que odeia dar o braço a tosser, né? Fica com medo das coisas. Digo, não, se é pra mim... Eu consigo enfrentar as coisas, encarar as coisas com muito peito. Mas se for na hora de dar o braço a tosser, de voltar um passinho pra trás, não tem problema nenhum. Isso é puro ego, puro vaidade da gente querer só... Peraí, não aguenta demais. Assunto como a peste, problema como a peste. Eu não sou Deus, eu não vou dar conta disso. Não tem como resolver tudo. E daí você consegue seguir a sua vida com muito mais... Leveza, né? Leveza. Imaginar morar mesmo assim só foi o Carlinhos. Aí o povo fala, ah, é porque você tinha Carlinhos e nunca ficou com nenhum outro homem. Não, gente. Existem muitos casais. Não é? Existem muitos casais que ficam com outros... Enfim, tem gente que casa... E fica a vida toda. Fica a vida toda quengando, raparigando, fazendo as coisas. Não é por estar com Carlinhos. É por eu, Lucas, ser dessa forma. Eu falo que caráter é algo que não tem preço, não se mede. Então, a partir do momento que sujam isso de mim, tiram algo mais caro de mim, aí sim eu fico puto, aí sim eu fico louco. Na época mesmo... Olha, o David Brasil, eu amo o David Brasil, mas ele é safado. Ele sabe o que eu tô falando. Na época, o David já chegou até a pagar passagens pra mim. E ele conversava comigo, o David Brasil, muito, né? Muito macaco velho, já tá vivendo nesse mundo. E eu conversava muito com o David Brasil. Enfim, uma pessoa muito querida que abriu portas, que ele postava muita foto minha. Aí eu cheguei pro David e disse, David, não vai rolar. Se a tua intenção é pimbar comigo, é namorar... E nisso, na época, eu já tava com o Carlinhos. Você já deu, chega pra lá do David Brasil. Já dei. A gente conversando os dois, dois, três anos, ele achava que eu era, tipo, um boyzinho. Qualquer um boyzinho, assim, na época eu tinha o quê? 16, 17 anos. Enfim, não ganhava nem 50 reais no mês. E o David chegou pra mim, postava a foto minha. Eu tinha modelo, não sei o quê, de Alagoas. Eu dizia, então o David tá com segunda intenção. Postava a foto minha, na época, bem no início mesmo. Aí eu dizia, velho, isso aqui tá errado, meu pai de céu. Aí eu fui e conversei com o David. Eu disse, David, eu tenho um relacionamento. Aí eu expliquei a ele, eu tô com o Carlinhos. Vai fazer nove anos, na época, ia fazer. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto muito da sua amizade. E ele totalmente entendeu. Porque até então, a gente não era sumido. Ele achava que eu era um boyzinho perdido na internet, solteiro e acabou. Aí veio o David Brasil. Tinha pessoas que tinham programas que diziam, se você for fazer isso comigo, você vai ser apresentador do meu programa. Você vai ser repórter do meu programa. Tinha pessoas que falavam isso. Eu dizia, velho, que mundo é isso que eu quero entrar? Eu dizia, que porra é essa? Que você vende a sua alma, né? Pro poder. Eu dizia, que porra é essa? Vê, que coisa louca. Sabe quem chegou até a mandar mensagem na época? O Rick Martin. O Rick Martin, o cantor? O cantor. Na época eu trabalhava na Raido. E quando ele respondia meus stories e comentava sexo, quando eu for pro Brasil, eu quero conhecer isso, aquilo ou outro. E na época ele não era casado. E nem eu era sumido com o Carlinhos. E eu mostravava pra Carlinhos. E dizia, preto, aqui tá respondendo meus stories. Aí o Carlinhos dizia, eita, filho da peste, misericórdia. Quando tem uma carta branca assim, tipo, Rick Martin, pode? Não, ele tá arrepreendido. Não, nem na época, né? O Carlinhos brincava com isso. Eu dizia, ó, é preto. Rick Martin, pode. Ele, living la vida louca. Pá, pode. O que você acha? Pode não, minha filha, pode não. Eu vou estar arreprendido. Foi muito bom. Não, tá arreprendido. Foi muito espontâneo. Eu repreendo muita coisa, literalmente, viu? Então, naquela época eu já via, velho. Eu dizia, eu quero ter muita coisa, mas eu não quero ter tudo que eu sempre sonhei, mas eu não quero passar por isso, não. Aí quando eu via o Rick Martin, eu dizia... E eu mostravava tudo pra Carlinhos. Quando o Carlinhos dizia... Homem, manda um pedaço de cunhão aí pro David que ele vai... Manda um pedaço dessa bunda, entendeu? Porque na época a gente sempre era muito sonhador, então... Eu falo que gente sonhadora topa tudo, mas eu sempre fui um topa tudo consciente, sabe? Tem coisas que eu não vou, porque aí isso aí vai ultrapassar. O Carlinhos era o que falava assim, vai, vai, casa os dois com o Rick, vamos viajar o mundo. O Carlinhos sempre foi muito pra frente, né? Mas assim, sempre muito ciumento também. Quando eu mostrava isso aí, ele dizia, ó, não sei o quê. Mas eu sempre muito parceiro. Eu sempre mostrava pra ele tudo que tava acontecendo. Pra mostrar que não existia nada... Máscara nem nada. É, nada escondido por trás. Então o David hoje é uma das pessoas que eu mais amo nesse meio, porque é uma pessoa que entendeu, que me respeitou e que mesmo me mostrando, tipo, no Instagram dele, na época não, até hoje, aparecendo no Instagram do David Brasil, era uma credibilidade, né? Ele mostrava só um bonito e tudo, então ele divulgava muito o meu trabalho como modelo. Então eu acho que eu já fui pro Instagram do David umas oito vezes. Quando eu fui na nona, eu dizia, David, vai rolar não, viu, lindão? Olha que é só amizade, e ele entendeu. E na época do Rick Martin, quando ele casou e quando eu casei, a gente entendeu ali que era só questão de fase mesmo, não era, ai, tá dando em cima, porque até então o Carlinho sabia de tudo, eu sempre soube de tudo também, então acho que isso traz uma transparência. E do fato, quando a gente chega, onde a gente dizia assim, caramba, cheguei onde eu queria, tô vivendo tudo que eu sonhei, então não precisei fazer isso, aí dá uma... Um alívio, não é consciência limpa, deitando no travesseiro com a mente tranquila. Porque de fato, cheguei aqui sem precisar fazer esse tipo de coisa, não nada contra quem faz, cada um tem a sua história, tem a sua vida, mas essas foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. Talvez se eu tivesse outras escolhas, como eu já tive, outras opções, eu não seria tão feliz e tão grato como eu tô sendo hoje. Então é diferente. Com certeza. Que demais. Tchau.